Eu fui embora, meu amor chorou Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou no peito de um descoço Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou no peito de um descoço O que é que tá com meu coração? Que nascerá? O que é que tá com meu coração? Que nascerá? Embalada é semente de um novo dia Ao verso de um povo lutador, entre mares e montanhos que você é um povo E eu quero ser namorada Amor, 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 lá pro lábio é tão doce, tô com respeito nela Todo azul com a beleza fica a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Vou lá pra lá na cima, te chamar de amor Fazer-me poesias, posso pensar Me deixar lá simplesmente com a verdade e flor Quero me aquecer, sentir o seu sabor Amor, eu quero ser namorada 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 Tô sentindo a falta falta de você Sonhando o seu desejo, quero amantecer Leva as palavras juntas pelo ar Eu quero ser namorada Eu quero ser namorada Amor, eu quero ser namorada Amor, eu quero ser namorada Amor, eu quero ser namorada De embalada é serente de um novo dia Qualquer suprimento ou vomita dor Entre mares e montanhas, eu tô sentada Eu quero ser namorada Amor, 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 eu quero te enamorar Amor, eu quero te enamorar Amor, eu quero te enamorar Eu quero te enamorar Amor, eu quero te enamorar Amor, eu quero te enamorar O campeão de balada, tudo bem?